Música De volta com o programa Revista do Campo, agora falando aqui, mais uma vez, da Fazenda Albertina, que fica no município de Dumont, próximo a Ribeirão Preto. A Fazenda Albertina, que é propriedade da Cristina e do Álvaro, o Veronês. E hoje, recebendo aqui, meu amigo já de bastante tempo, demorou né Andrezinho? Obrigado viu rapaz, meu amigo André Ruiz, tá aqui, faz uma música raiz gostosa de ouvir, né? E acompanhado aqui mais uma vez pelo Humberto, da dupla Humberto e Marçal, que tá bem acompanhado viu André? Isso aqui é cavouco... Pode ter certeza. E também, mais bem acompanhado ainda, aí o time fica bom, fica completo, lá na ponta, meu amigo Chumbinho, já de tantos anos. Obrigado Chumbinho, mais uma vez. Obrigado Dime, obrigado a vocês hein. André, você não tem ainda o trabalho gravado, mas você contou pra mim que tá preparado né? Sim, eu tô preparando pra esse ano, né, um CD com músicas inéditas. Se Deus quiser, eu vou terminar esse CD esse ano. E aí você vai trazer aqui pra gente mostrar. Aí eu vou trazer aqui pra gente divulgar, ouvir mais uma vez. Com certeza vai ser um prazer. Bom, estamos aqui pra cantar, você vai fazer o que acompanhado aí pelo Humberto e pelo Chumbinho? Fazer uma música muito conhecida, foi gravada por grandes ícones da música sertaneja, de Turek Tinoco, é Tristeza do Gé. Ô, coisa boa, vamos ver, ó, né? Neste versos tão singelos, minha bela, meu amor, Neste versos tão singelos, minha bela, meu amor, Pra você quero contar, o meu sofrer é minha dor Sou igual ao Sabiá, e quando canta essa tristeza, vejo o galho onde ele está. Nesta viola, dentro encerro de verdade Cada guarda representa uma saudade Eu nasci naquela serra, em um ranchinho bem na chã Todo cheio de rir, onde a lua faz farão Quando chega a madrugada Quando chega a madrugada A uma alta passarada Principia ao barulhar Nesta viola, dentro encerro de verdade Nesta viola, dentro encerro de verdade Eu nasci naquela serra, no ranchinho bem na chã Todo cheio de rir, onde a lua faz farão Quando chega a madrugada Quando chega a madrugada Quando chega a madrugada Cada quadrugada Cada quadrugada Representa uma saudade Lá no lado tudo é simples Mesmo jeito de falar Pois o jeca quando canta Dá vontade de chorar E o choro que vai caindo Devagar vai ser sumido Como as águas vão pro mar E o choro que vai caindo Devagar vai ser sumido Como as águas vão pro mar Eee, Tristezas do Jeca Eee, Tristezas do Jeca Eee, Tristezas do Jeca Ficou com uma roupagem nova do André Ruiz Ficou com uma roupagem nova do André Ruiz Uma roupagem minha mesmo, né? Que legal, muito bom André, vou te dar um... Enfim, eu sei que você vai fazer isso Mas me permite aqui Não deixa de colocar música raiz Não, sim, claro Com certeza em todos os LPs eu vou lembrar da música Vou lembrar sempre, né? Porque veja, quantas décadas a gente ouve Tristezas do Jeca Né, Chumim? Beleza Sei que já é mais veterano que nós até, né? Quantos anos houve isso e aí o André, um caboclo novo ainda E tá aqui fazendo uma versão Eu já ouço, eram 60 anos já Pois é, não é bonito, né? Então, quantos anos nós vamos ouvir isso ainda, né? Ô gente, um papo bom aqui com o meu amigo André Ruiz Obrigado por vocês também Com a presença luxuosa mais uma vez aqui do Humberto Obrigado Obrigado também, Chumbinho Também luxuosíssimo, viu, Chumbinho? Obrigadíssimo aí Obrigado Pela presença de vocês O programa Revista do Campo desta sexta-feira Chega ao final de mais uma edição Muitíssimo obrigado pela sua companhia Obrigado pela audiência e pelo carinho Lembrando que na segunda-feira que vem Estaremos de volta às oito da noite com o Revista do Campo Se o nosso bom Deus assim permitir Ótimo fim de semana a todos Vamos terminar com mais uma moda, Revista? Com mais uma, chama Obras de um Poeta Canto muito no show, o pessoal gosta muito dessa música E tem por que gostar, vamos lá Vai então Os passarinhos enfeitas Os jardins e as florestas São vivais nas melodias Que vivem na alma dos poetas Qualquer tipo de versão Sertanejo popular Serve de inspiração Onde tem por que gostar, vamos lá Onde tem por, pra animar O construtor da floresta Música Quando ouço o disparo, despigada tenho dor. Saber que na palhada, está morrendo um chororó. Quando o gavião malvado, vem chegando de mocinho, atacando sem piedade. Deixa meu carinho. Música Ficou, deixa o barro de fubá. Ficou, deixa o barro de fubá. Música 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 Música